Para o desembargador, o discurso do ministro do Supremo, feito na presença do presidente Jair Bolsonaro... ...da abertura errada. Pedimos desculpas a todos vocês e ao Luciano Henrique, porque não é o Luciano o desembargador ainda, né? Ainda. Para a felicidade da justiça ele poderia ser desembargador. Bem melhor que muitos que estão por aí. Vamos então para a abertura verdadeira. Na vara de execuções penais. Também não. Então nós vamos recuar até o começo, vocês nos desculpem, mas é assim mesmo como a televisão ainda em sua infância. Vai apresentar o Luciano Henrique, que é conhecidíssimo. Eu poderia dizer aquela frase que é novidade, né? Você dispensa apresentações. Obrigado, Augusto.